Música Pois temos a certeza que a voz do Senhor fica com almas do mundo E a presença do Senhor é perceptível nesta casa de oração Ó Deus, nos anais da história da seu coração, Senhor Este projeto, Senhor, e este dia já está marcado Nós somos gratos por fazer parte deste evento E com Deus a Ti, ó Deus, que cumpra o que estabeleceste para nós nesta manhã Usa, posso ter um filho como tem sido em todos estes dias Para ministrar aos nossos corações uma poderosa palavra Usa o Senhor de um modo singular E que o Senhor abençoar as nossas vidas através da ministração da palavra Que o teu Espírito prossiga, Senhor, ministrando as nossas vidas de um modo glorioso E que o Senhor, a Senhor, cumpra todos os desejos para o qual preparaste e promoveste este evento Neste dia de hoje Em tudo te louvamos e te rendemos graça Em nome de Jesus Amém 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 esta manhã, vai adorar a Deus, na beleza da sua santidade, no meio desses príncipes e princesas de Deus. Eu quero, de uma forma especial, louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, obrigado ao pastor Valdique, também quero compromissar a vida do pastor Robson, que estão recebendo o voz da palavra nesta ocasião. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Luiz Leite, do Senhor e do companheiro da sua vida, a vida do pastor Ricardo Santos, nosso amigo e a todos os demais companheiros que acompanham a nossa letra guarda e que se dispuseram a ouvir uma simples palavra de Deus através de nossa instrumentalidade. Em especial também, queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de todos, sem exceção, de todos os oradores das edições passadas, também quero louvar a Deus pela vida do orador que nos antecedeu esta manhã, que por sinal trata-se de um grande amigo, né, que Deus tinha um outro pai, abençoe a tua vida e continue te usando de uma forma mais especial. O Evangelho que escreve em Lucas, capítulo de 1.10. O Evangelho que escreve em Lucas, capítulo de 1.10. versículo 30, versículo 30, que eles que encontraram Cristo, possam ver o amém? Amém! Respondeu-lhes Jesus, descia um homem de Jerusalém para a junicó, caiu nas mãos dos assaltantes, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote, que vendo, passou de lá. De bom modo também no Evita, chegou àquele lugar e vendo, passou de lá. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, viu, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se, atou-lhes as feridas, deitou azeite e fundo, colocou sobre sua cavalgadura, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando o rei, o rei, o rei. Quem diz amém? Amém! Feche sua bíblia, então, porque ela sempre glorifica-me a Jesus por gentileza. Amém! Deus! Amém! Amar a Deus acima de todas as coisas. Amém! E ao próximo, com a tia. Este é o resumo da lei. Esta é a síntese da norma moral e cerimonial velha definitamente. E o resumo da lei é dada a pergunta que é feita ao Mestre Mestre, como ele tinha dado a vida eterna e posteriormente, qual é a palavra de todos os mandamentos? E diante da pergunta que é feita ao Mestre, Jesus então resume a lei Pode até, em um primeiro momento, parecer um paradoxo muito grande Uma contradição muito grande Mas Jesus não entregou dois mandamentos para resumir a lei Jesus entregou um só Porque a letra E inserida entre amar a Deus acima de todas as coisas E ao próximo, como a ti mesmo, não vem no sentido de adição Mas vem no sentido de complemento Fazendo assim com que o mandamento seja único Fazendo assim com que o mandamento seja um só Até mesmo porque eu não tenho como atender um sem cumprir o outro Por um motivo muito simples Eu não tenho qualquer condição de amar a Deus que eu não vejo Se eu não tiver a capacidade de amar a um próximo a quem eu vejo todos os dias A grande realidade é que o resumo da lei é muito conhecido por todos nós A síntese da lei é extremamente conhecida de todos os senhores e de todas as senhoras que me ouvem nessa união Porém, lamentavelmente, extremamente, muito pouco praticada Não que a salvação se dê pelas obras Porque é de conhecimento de todos nós Que a salvação se dá única e exclusivamente por intermédio da graça Mas também está escrito que a fé sem obras é móvel De maneira tal que ainda que eu falasse a língua dos homens Ainda que eu falasse a língua dos anjos Ainda que eu tivesse mão de profecia Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tivesse fé ao ponto de remover montanhas Ainda que eu vendesse todas as minhas propriedades e dividisse o dinheiro entre os pobres Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado Se não tivesse amor De nada seria Deus Depois que a resposta com a síntese da lei é dada Então lá vem a segunda pergunta Senhor, então quem é meu próximo? E para responder a segunda pergunta que é feita Então Jesus passa naquela história que é registrada por Lucas A partir do versículo 30 E para responder a essa pergunta Jesus disse Que certa vez acontecia um homem Seu destino era Jericó Pois ele saia de Jerusalém E acontece que enquanto ele se desloca de Jerusalém Com destino a Jericó Ele cai na mão dos salteadores Dos assaltantes E o que é que eles fazem? É o texto que diz O texto diz que eles Subtraem aquilo que estava na posse do viajante Despojam o viajante Roubam o viajante E como se não bastasse Não satisfeitos Eles batem no rapaz Eles espantam no rapaz Eles agridem no rapaz Dão as postas Se retiram Deixando Meio muro Há uma verdade aqui Da análise que se faz no versículo 30 E a primeira verdade é que Para todos os efeitos O caminho que liga Jerusalém a Jericó Trata-se de um caminho perigoso E se é verdade que O caminho que liga Jerusalém a Jericó Trata-se de um caminho perigoso Por que será que esse viajante Esse viajante anônimo Ele não convida os seus irmãos Para caminhar com ele? Por que será que ele não convida os seus amigos Para caminhar com ele? Há uma coisa interessante aqui Veja que o texto não nos dá detalhes Sobre a origem do rapaz Veja que o texto não nos dá detalhes Sobre a família do rapaz O que é que ele fazia em Jerusalém Qual era o seu objetivo em Jericó O texto só nos deixa a ideia De que esse moço trata-se De um viajante anônimo Isso aqui é muito interessante Porque Jesus não evidencia O que ele era em Jerusalém Mas o que ele fazia no caminho Jesus não se preocupa Em explicar o que ele era em Jerusalém Mas se preocupa em explicar O que ele fazia no caminho Isso por um motivo muito simples Porque para Deus não interessa muito O que nós fazemos na igreja Para Deus não interessa mais O que nós somos no oculto E aí Jesus não se atenha a esses detalhes O fato é que ele trata-se De um viajante anônimo Que está em um caminho perigoso E ele não convida seus amigos Ele não convida seus irmãos Porque é uma lei da lua A medida que você caminha Num caminho perigoso O mais reconselhável É caminhar acompanhado É caminhar com seus amigos É caminhar com pessoas de sua confiança Porque sabendo que o caminho é perigoso Esse viajante aqui está Colocando a sua vida em risco E se o caminho é perigoso Estando ele acompanhado Caso fosse surpreendido Por algum tipo de inimigo Por algum tipo de perigo O viajante estaria acompanhado De seus irmãos De seus familiares De seus amigos De pessoas de sua inteira confiança Para lutar com ele Para pelejar com ele Para defender o diante dos perigos E das divindades Mas o texto é claro em dizer Que apesar dos perigos do caminho Esse viajante se propôs a caminhar Porque Entendo uma coisa Eu gostaria de já abrir o meu coração Para vocês Porque quando eu estava lendo A história desse capaz Eu entendi algo Que eu demorei muito Para entender Pastor Ricardo E sabe o que foi que eu demorei Para entender Eu demorei para entender Que o caminho Que nos liga Ao alcance das nossas Principais promessas Trata-se de um caminho Perigoso E além de ser um caminho Perigoso Trata-se de um caminho Solitário O caminho é solitário Porque não é todo mundo Que tem a fé que você tem O caminho é solitário Porque não é todo mundo Que acredita na promessa Que você tem O caminho é solitário Porque nem todo mundo Está disposto A pegar a tua mão E dizer Eu caminho contigo Eu trilho contigo Vem o que vier Eu estou contigo Porque quando você está em cima Que a pizza está em cima da mesa Além que o ministério está poupando Que a conta bancária está abençoada Você vive rodeado de amigos Pessoas que estão ao teu terredor Que batem a mão nas tuas costas Eles estão contigo Sou teu companheiro Sou teu amigo Para o que deve é Mas a hora que Deus Me faz uma proposta De sair de cima E aí quando você começa A trilhar no caminho perigoso Além do caminho ficar perigoso Ele também fica solitário É Glória Aleluia Para de se decepcionar Por gentileza Para de se frustrar Por gentileza O caminho que você está trilhando É o caminho que vai te ligar Ao alcance da tua promessa Este caminho Não será trilhado Por multidão de amigos Por multidão de companheiros Este caminho será trilhado De forma perigosa E solitária E solitária Mas apesar do caminho ser perigoso Ele não desistiu de andar Apesar do caminho ser solitário Ele não desistiu de caminhar Por quê? Porque o medo que ele tinha Não era maior Do que a esperança De alcançar A sua promessa Que é uma palavra de Deus Para o teu coração Esta manhã O caminho é perigoso O caminho é solitário Vai faltar amigos Vai faltar abraço Vai faltar ouvido Para desabafar Vai faltar ouvido Vai faltar amigo Para te chorar Vai faltar compreensão Vão te caluniar Vão se opor a você Vão te decepcionar Vão te abandonar Mas pelo amor de Deus Não para de andar Não para de marchar Porque não vai faltar graça Não vai faltar convidência Porque o Deus que te colocou no caminho Eu vou dizer até você entender O Deus que te colocou no caminho É responsável Para te fazer Aleluia 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 Não tenha medo do caminho Glória Tenha medo de não caminhar Aleluia Glória 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 Não é meu costume não Você cantou no meio do mundo Teólogo Mas passa se você quiser Pega na mão de alguém E ele tá do teu lado Um sorriso pra ele E ele diga Pega na mão Tenha medo do caminho Tenha medo de não caminhar Agora o que se quer acontecer Caminhe Quero te passar Caminhe Enquanto de caminhar Caminhe Aleluia Glória a Deus Por que será que o caminho é perigoso? O caminho é perigoso por um detalhe Inserido aí no versículo 30 E qual é o detalhe? O detalhe é que o caminho é perigoso Porque o texto não diz Que o viajante subiu de Jericó para Jerusalém O texto não diz Que o viajante subiu de Jerusalém para Jericó O caminho é perigoso porque o texto diz O viajante desceu de Jerusalém para Jericó Ele desceu, Davi, de Jerusalém para Jericó Ladrão que é ladrão não gosta de roubar de quem não tem Ladrão que é ladrão gosta de roubar de quem tem Sabe por que o caminho é perigoso? Porque salteadores aqui conhecem o perfil de quem desce O caminho é perigoso porque quem vem de cima nunca vem vazio O caminho é perigoso porque quem vem de cima tem sempre alguma coisa de chamada estranha O caminho é perigoso porque quem vem de cima tem carregado de prata, tem carregado de ouro Quem vem de cima tem um sorriso diferente, tem um sorriso diferente, assim como o pastor Wesley tem Meu Deus, o seu sorriso incomoda, tem um sorriso incomoda Se pega no pedestal, incomoda. Se pega no pedestal, incomoda. Se pega no pedestal, incomoda também. Se canta, incomoda. Se evangeliza, incomoda. Mas o problema não é você. Mas o problema não é você. O problema é onde você vem. Você não é de baixo. Você é de cima. O voz está incomodando porque o voz não é em baixo. O voz está incomodando porque o voz está de cima. O voz está incomodando porque o voz está incomodando. Como está em cima E aí fica mais fácil Vou lá embaixo Aquilo que vem de cima É a mão pra conquistar Oh glória Porque conquistar em cima dá trabalho Conquistar em cima não é pra qualquer um Pra conquistar em cima tem que mudar E muito sábado na parte Pra conquistar em cima tem que orar Bastante, tem que buscar bastante Tem que obedecer bastante Tem que aguardar O tempo de Deus Bastante Glória a Jesus Meu Deus Mas o ministério de quem conquista em cima Tem vida longa Aleluia Glória Meu Deus O ministério de quem Rouba embaixo Até Incha Porque é uma diferença entre inchar e crescer Meu Deus É mais fácil crescer Desculpa a expressão Dar a beira dos outros É mais fácil Ou vai embaixo Aquilo que Deus lhe deu em cima E Deus até permite tirar ela de você Embaixo O que você conquistou em cima Meu Deus Mas continue conquistando em cima Porque tem uma palavra profética pra semear no teu coração e estar olhando Vai valer a pena conquistar em cima O glória Vai valer a pena vencer esta fase de anonimato em cima O glória Vai valer a pena suportar as pegadas e as feridas em cima Aleluia Porque vai valer a pena Porque vai valer a pena diz o senhor dos exércitos Porque a tua hora está chegando Isso é profético E a hora que o momento de Deus chegar na tua história Meu amigo Não há nada que te pare O que você conquistou em cima Eu acredito Aleluia Então volta a casa com essa palavra O problema não é você O problema é o que você tem E da onde você é O problema é o que você tem E da onde você é Você não é de paz Você é esse Ele vem descendo E o caminho perigoso e solitário De Jerusalém Com destino a Jericó Ele cai na mão dos salteadores E aí a pergunta que eu faço ao texto é Texto Não podia só roubar o que ele tinha Não podia só tirar o que ele tinha Texto Não podia só subir pra ir o que ele tinha Pra que bater Pra que ferir Pra que machucar o viajante Vejam só vocês Que o emprego de violência Que é otimizado contra a vida do viajante Demonstra a real intenção do salteador E a intenção dos salteadores aqui Pessoal Não é ferir Isso aqui não é lesão corporal Isso aqui é Tentativa de homicídio A intenção deles A dívida é matar o viajante É destruir o viajante É acabar com a vida do viajante E eu fico perguntando Pra que bater Pra que ferir Era só tirar o que ele tinha E deixar ele embora Era só subtrair o que ele tinha E deixar ele bem Mas eles não estavam satisfeitos Em tirar só o que ele tinha Eles queriam tirar o que ele tinha E tirar a vida que ele tinha também Por que será Alex Que os assaltantes Queriam matar o rapaz Tirar a vida que o rapaz Em vez de só levar o que ele tinha É sim Eles tiram o que o rapaz tinha E tentam matar ele também Porque eles sabiam Que quem está vivo Vai atrás Oh glória Aleluia Glória Não dava só pra tirar o que o rapaz tinha Porque se eles tirassem só o que o rapaz tinha Eles estavam correndo o risco De ter que derrubar Porque quem está vivo vai atrás Oh glória Aleluia Deixa eu o que? Ver lá o mistério de Deus pra você O diabo não quer só o que você tem Ele quer o que você é O diabo não quer só o que você tem Ele quer a vida que Deus enxergotou em você Meu Deus Ele quer apagar essa chama Aperta o costal no teu coração De todo jeito Meu Deus Ele quer acabar com as tuas promessas De todo jeito Glória Ele quer te assassinar aqui dentro De todo jeito De todo jeito Porque ele sabe Que sem lembrar só o que você tem E te deixar vivo Amanhã você ora de novo Amanhã você ora de novo Na próxima edição do Vozes Você tá aqui de novo Glória Essa opção vai fazer ela levantar a mão de novo Vai adorar de novo Vai pegar de novo Vai cantar de novo E Deus vai devolver O que você perdeu E pra decepção do inferno É em dobro ainda Glória 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 a Deus Glória Glória Você nunca parou pra se perguntar Por que é que Deus olha pra Satanás Ele disse Ei, a cruz da dor Original do meu Deus Toque em tudo que você quiser Mas não toca na vida dele porque a vida dele lhe permite aleluia é general entre tirar o que Jó tinha e a vida de Jó eu tenho por certo que o acusador ia preferir tirar a vida porque mesmo sem nada aquele camarada dava prejuízo tendo chagas no corpo porque ele não tinha mais nada mas tinha a voz glória ele não tinha mais família não tinha mais as posses mas tinha a voz aleluia e era o respeito que incomodava o inferno aleluia porque ele não tinha mais nada mas ele estava dizendo eu sei que meu redentor eu sei que meu redentor o diabo está tentando tirar a tua vida está tentando te fazer mal no meio do caminho está tentando te atingir de todo jeito porque ele sabe da tua competência mais do que você com glória ele conhece mais da tua promessa do que você mesmo e ele sabe que se ele te deixar vivo ele vai ter muito prejuízo no inferno ele vai ter muito prejuízo no inferno ele vai tentar te fazer mal, David de algum jeito de alguma forma Ele vai contar de todo jeito E Deus vai permitir Porque é que Deus vai permitir Porque é a tua trajetória Entre a sua cidade de origem E a sua promessa não é uma viagem sem escala Deus vai permitir te fazerem mal E não é pouco, é muito mal Porque a tua viagem tem uma escala na hospedaria Glória! 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 Gl antes de chegar em Jericó, Deus vai usar alguém pra te fazer mal, vai permitir alguém te fazer mal, só pra te mostrar onde tem remédio, só pra te mostrar onde tem bálsamo, só pra te mostrar onde tem fulhado, porque a hora que a coisa apertar em Jericó, você já sabe pra onde pôr, pra os braços do vosso pt, a glória, 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 se eu posso, você não deixa nenhuma mágoa entrar na mão, qualquer propósito de Deus, oh melhor, meu Deus, meu Deus, vocês estão pensando que estão te matando, mas na verdade, que estão te levando mais próximo do mundo, glória, 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 glória. hoje porque o senhor aqui no foco, Senhoras e senhores, eu deixo usar a tua ferida nesta maianeja. Deixa eu desenvolver o teu corpo cansado nesta maianeja. Foi propósito meu, foi permissão minha pra te aproximar da vida. Aleluia, 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 aleluia! É, general.... Aleluia! 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 E Deus vai deixar Pensar em que conseguiram Porque esses assaltantes aqui Eles só foram embora Porque pensaram Que tinham matado o rapaz Deus vai deixar Pensar em que você morreu Aleluia Aleluia Ele vai deixar Alguém pensar morreu Acabou Não tem mais jeito Só para darem as costas para você E esquecerem de você por um momento Oh Deus Vamos pensar que você morreu Mas vejam só Bateram, agrediram E o rapaz foi tentar matar E o rapaz foi meio morto Sabe o que é o detalhe? O detalhe é que estar meio morto Não é estar morto totalmente Estar meio morto É ter um pouquinho de vida Estar meio morto é no mínimo De cinquenta por cento de vida Deus deixou O sábio e a Deus Pensar que ele tinha morrido É um pouquinho Para mostrar que é no pouquinho Que ele gosta de trabalhar Aleluia 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 Está meio morto é ter um pouquinho de vida Está meio morto é ter um pedaço de vida Meu Jesus Está meio morto é ter um pouquinho de farinha Me ajuda Aleluia 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 Escute isso porque vem do trono de Deus Para o meu coração essa manhã Enquanto houver um pouquinho de vida E haverá esperança ali Glória 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 Não, você não pegou Eu vou dizer isso não Enquanto houver um pouquinho de vida E haverá esperança ali Glória Porque quem foi quem disse Que Jesus precisa do vaso inteiro para fazer milagre Ele só precisa do vaso Meu Deus Aleluia 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 Está meio morto é ter só o carro Vale Está meio morto é ter só os pedaços Quebra e tal Descredindo Aí o que é que eu vou levar mais? O homem despreza nas costas Não acredita mais Não vale nada Aí o homem desce Pega o carro Eu vou levar na olaria Pisa na olaria Pisa na olaria Amassa na olaria Leva pra roda da olaria E faz um vaso novo A diferença A diferença é que o céu quer a luz Batem é pra matar O rolê Pisa na olaria Aleluia 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 É no pouquinho que você tem que Deus vai operar nesta manhã. É no meu carro que Deus vai fazer um vaso de hoje esta manhã. Você quer? Então entregue o meu carro para Jesus esta manhã. Aleluia! Aleluia! Glória! Porque do teu carro, Ele vai fazer um vaso de hoje. Glória a Deus! Meu Deus! A questão é a seguinte. Bateu, judiado, fizemos tudo para matar e ferido. Mas no golpe final. No golpe final. A mão de Deus desceu na hora. E diz, toquem tudo o que quiser. Mas não toca na vida. Aleluia! Glória! Porque a vida dEle e a vida dela pertence a mim. Meu Deus! Quem dá vida é Deus. Quem tira a vida é Deus. Quem entrega o ministério é Deus. Quem tira o ministério é Deus. Aleluia! Enquanto Deus que não tira aquilo que você tem, pode até tentar contra a tua vida, mas ela estará guardada nas mãos do Onipotente. Glória a Deus! Deixa eu caminhar para o final. Porque eu ainda tenho uma revelação em nossos corações. Rapaz, calcalino, viajante anônimo, deitado e meio morto, com a aparência de morto, mas meio morto. Com a aparência de destruído, mas tinha um pouco de vida ainda. E casualmente, é o texto que diz, vai descendo um sacerdote. O sacerdote vê, passa de lado e finge que não vê. O levita passa pelo mesmo lugar, vê, finge que não vê e vai embora. Por que será que o sacerdote não pára? Por que será que o levita não pára? Era obrigação deles, Davi. Veja que o texto não diz, mas é o modo pessoal de pensar. O viajante sai de Jerusalém. Então, se ele sai de Jerusalém, muito provavelmente ele era judeu. E se ele era judeu, o sacerdote também era judeu. O levita também era descendente da turma de Levin e também era judeu. Você percebe que nós queremos ganhar o mundo, mas não temos capacidade de levantar a mão para alguém que entrou aqui hoje, que aí está no nosso lado pedindo socorro e a gente não vê. Você já parou para perceber? E o pastor Luiz foi muito feliz com o que ele disse, nós estamos cada dia mais idólatras e eu vou me aprofundar nisso, porque nós estamos cada dia mais religiosos. Oh, Glória. A ponto de estarmos tão preocupados com as nossas coisas, os nossos alvos, e tem alguém que está no nosso lado, traz tudo que a gente não vê. Meu Deus. O sacerdote tinha que ter parado. Por que será que ele não parou? Talvez porque tinha uma reunião mais importante, algo mais interessante para fazer, um compromisso inadiável. A questão é que ele não cumpre sua principal obrigação, que é lá no próximo como a ti mesmo, para depois ter a condição de dizer que ama a Deus. Por que a tua vida não para? Talvez tinha muitas tarefas para fazer o tabernáculo, o tempo, por melhor exemplo, algum ímã para ensaiar, não sei, alguma coisa, ele tinha mais importante que fazer, mas ele não para. Ele não para. Isso aqui é como estranho demais. Porque do mesmo jeito vinha descendo um samaritano. Aleluia. E o samaritano para, vem, e acessa o seu estoque, identifica a ferida e derrama azeite e fúmulo. Glória a Deus. A pergunta que eu faço a esse texto é, por que um samaritano? Podia ser um egípcio, podia ser um etíome, podia ser qualquer um, mas um samaritano, logo um samaritano, logo um samaritano, tem que voltar na história, e eu não gosto de me ater muito a essas coisas, porque isso são assuntos para debates teológicos, em escola dominical, e locais apropriados para debater assuntos como esse, eu prefiro ficar na minha simplicidade, só brincando o texto, mas para você entender isso, eu preciso voltar a alguns anos da história, e nós vamos nos ater ao ano 722 a.C., quando você naquele bíblio invade o reino do norte, composto pelas dez tribos de Israel, cuja capital é a Samaria, com exceção das tribos de Juntai, vem de a mim, domina o reino do norte, e faz uma miscigenação de raças, estão certos? Portanto, e quando eles fazem isso, a partir desse momento, nasce a raça dos samaricanos, que eram extremamente desrespeitados, humilhados, desprezados pelos judeus, a exemplo do capítulo 4 da Evangelha de João, a mulher samaritana, sequer se saudava, sequer se comunicava, mas Jesus usa a figura de um samaritano, para simbolizar atitudes que realmente interessam para o reino, Jesus usa a figura desse samaritano, para demonstrar qual é o exemplo que nós temos que dar, está tudo errado Senhor, mas a bíblia está aqui a longa, e eu louvo a Deus, porque eu estou no meio de gente crente, homens de Deus, e aqui ninguém prega para a gente, a gente prega porque Jesus está voltando, e a gente precisa amar mais, porque mesmo que o samaritano, porque o samaritano sabe o que é humilhação, o samaritano sabe o que é desprezo, o samaritano sabe o que é expulsão, o samaritano sabe o que é ser invisível, sabe por que o samaritano ajuda e a gente está indo? porque quem muito sofre, muito ajuda, porque quem já foi muito ferido, é perito que fazia cura de chifre, o samaritano está estendendo a mão para um rapaz que ele nunca teve, o samaritano está dando o abraço que ele sempre desejou e nunca teve, o samaritano não pergunta o que ele estava fazendo lá, ou o que ele estava daquele jeito, o que foi que aconteceu? porque o ministério do samaritano não é perguntar e agir, o ministério do samaritano não é investigar o passado dos outros, é trabalhar pelo futuro do mundo, o ministério do samaritano não é apontar o dedo, essa lá ferida rapaz, você nunca parou para se perguntar diante desse texto que é tão conhecido, por que será que o sacerdote não tem estoque de azeite e vinho? por que será que o devido não tem estoque de azeite e vinho? por que sacerdote é filho de sacerdote, sacerdote nunca sofreu desprezo, nunca sofreu humilhação, nunca foi excluído, nasceu em Deus esplêndido, nasceu destinado a dominar, possuir a cadeira cativa do sacerdócio, por que será que o levita não tem a lei de mim, senhor? porque levita é proveniente da vida da tribo de Levi, e aqui nessa época isso é outra discussão, da família de Satoque, porque nessa época era outra linha sacerdotal, dos filhos de Satoque, instituídos por Saronão, etc, outro dia a gente levava essas coisas, mas na verdade ele tinha descendência, e não sabia o que era ser excluído, humilhado, ele foi respeitado a vida inteira, mas o samaritano, foi humilhado a vida inteira, mas tinha o que o sacerdote, o devido não tinha, aleluia, e aí você não entende algumas coisas que acontecem, e aí Deus manda esse magrelo, o magreiro paulista, vim baiano, para dizer para você, que o motivo da tua luta, tem como resultado, no aumento do teu estoque, porque antes de entrar na tua prova, teu estoque de azeite era assim, teu estoque de vinho era assim, aí depois que o quarto começou a chacoalhar para lá, começou a chacoalhar para cá, na improvação de cima, de baixo, e da direita na esquerda, teu estoque de azeite está assim, só que você não percebeu, mas a tua prova está te deixando mais humano, já percebeu que depois dessa crise, você não aponta como apontava antes, já percebeu que você não julga como julgava antes, já percebeu que você não fala as mesmas coisas, que você falava antes, é porque teu estoque está um recado, é porque tem mais vinho do que tinha antes, tem mais azeite do que tinha antes, porque enquanto você chora, Jesus pega as tuas lágrimas, e transforma em estoque de azeite e vinho, entendeu? A experiência que você tem hoje, vai servir para alguém, que você vai encontrar caído, no meio da tua trajetória, perigoso e solitário, azeite e vinho não é para rolar aqui, azeite e vinho não é para pular aqui, azeite e vinho não é para dar cambalhota, azeite e vinho é para você fazer teu papel de samaritano, e azeite e vinho não é para dar cambalhota, arruia, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, tua agenda e minha agenda, não é passaporte para o céu, teu cargo e meu cargo, não é passaporte para o céu, Agora não que eu levanto no oculto, a gente precisamos nos unir mais, nós precisamos ser mais humanos, nós precisamos deixar nossa religiosidade no mundo de lá. Eu não ligo para os pastores da região, você viu quem caiu, me chama mais não, não presta, cancela a agenda, tira o nome dele da lixa. isso não é bíblico não está na bíblia Jesus ensinou a amar eu sei que é difícil para alguns ouvir essa palavra mas é uma palavra de Deus aqui não tem chave de casa para ninguém chave de carro para ninguém a concessionária do céu hoje a missão fechada ô glória aleluia mas a prensa da oliva está funcionando aleluia a prensa da azeite ele está funcionando ele está apertando para soltar a azeite aleluia o lagar da uva está funcionando ele está pisando a uva aleluia é para que é para soltar a luz para que a tua alegria no evangelho contagie quem está no teu lado para que esse azeite espante as moscas que não deixe a ferida porque o que impede a ferida a cicatrizar são as moscas e aí aplica-se o azeite que é o evangelho para espantar as moscas entendeu azeite espanta a moscas para a ferida para a ferida a cicatrizar aleluia até chegar na hospedaria aleluia eu vou falar uma coisa muito séria não se confunda e não se engane existe um hino tão bonito que está sendo tocado para ir para o pastor Adilio e eu acho tão lindo esse hino e o hino diz mais ou menos assim que o bom samaritano vai aparecer porque você é um espelho que reflete a imagem do Senhor que lindo não é o pastor Adilio? mas não é o pastor Adilio não está na Bíblia porque não está na Bíblia? porque o hino da Bíblia faz uma alusão ao bom samaritano como sendo Jesus e se Jesus for bom samaritano para que vozes da palavra? se Jesus for bom samaritano o que esse microfone está fazendo ligado pelo amor de Deus? meu Deus se Jesus for bom samaritano para que a porta dessa igreja está aberta? o bom samaritano não é Jesus o bom samaritano é você a gente precisa aprender pastor Ricardo a respeitar mais o que o texto diz nós passamos do campo da ex-regésia e começamos a fazer ex-regésia a gente deixa de extrair o que o texto realmente diz e começa a colocar na ex-regésia aquilo que o texto não diz para de terceirizar para Jesus aquilo que é obrigação tua pelo amor de Deus meu Deus para de entregar na mão de Jesus aquilo que é responsabilidade tua pelo amor de Deus toma vergonha na sua cara o crente enorme e deixa Jesus abastecer teu estoque de azeite e vinho nesta manhã meu Deus isso é profético guarde isso Deus vai colocar um viajante no teu caminho caído no chão e eu quero ver o que você vai ter para oferecer Deus abençoe aleluia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri